Pela noite ela roda com as amiga de bobeira Ela só quer gastar a onda esperando a sexta-feira Ela tem rosto de princesa estilo de maluqueira Essa mina é mó zoeira, a mina é mó zoeira Pela noite ela roda com as amiga de bobeira Ela só quer gastar a onda esperando a sexta-feira Ela tem rosto de princesa estilo de maluqueira Essa mina é mó zoeira, a mina é mó zoeira Durante a semana toda ela brisa, escolhe a boa Convoca todas as amiga na boa e a semana voa Corra quem quiser que as minas já tão chegando No bonde só tem mulher e as otárias ficam invejando Olhando pro camarote, mó sorte ser convocado As mina dança até o chão, escolhe quem elas querem do lado Eu fico fascinado na beleza dela E ela bebe só um destilado que deixa ela soltinha Vera, pera, vou sair daqui, tu sabe amor Vamos pra lá, vamos arrumar nada aqui Parte comigo sem olhar, a pista já tem seu lugar E quebra se ela ralar, deixa ela dançar Que a noite ainda tá pra começar E a cara dela seduz, esse jogo me conduz O corpo dela na luz, a boca dela traduz O que ela quer falar, mas por enquanto só pensar Ela só bebe tranquila e ligada nos passos que dá Pela noite ela roda com as amiga de bobeira Ela só quer gastar a onda esperando a sexta-feira Ela tem rosto de princesa estilo de maluqueira Essa mina é mó zoeira Pela noite ela roda com as amiga de bobeira Ela só quer gastar a onda esperando a sexta-feira Ela tem rosto de princesa estilo de maluqueira Essa mina é mó zoeira Dia de sol pra ela é praia de tarde, rola é de longue De noite formou noitada no carro Os love sonha, a família fica doidinha Mamãe sempre ligando E ela vai levando, curtindo com a cara dos moleque Que acham que podem, mas não passam de pivete Se os homens nem se mete, traz muita perturbação Ainda bem que ela sabe, se acostuma com as decepção Liga o som, o som, o som pône é ganhou comigo A mina é do rap, funk, samba, gosta de vários estilos Logo eu assimilo que ela é da zoeira Mas daquelas que só solam com quem tem uma moral maneira Não fala besteira se tu não conhece a peça Vedais, escomédia, é normal, ela nem se estressa Só quer chapar, marola, só quer dançar Só quer curtir a vida sem ninguém pra regular Pela noite ela roda com as amiga de bobeira Ela só quer gastar a onda esperando a sexta-feira Ela tem rosto de princesa, estilo de maloqueira Essa mina é mó zoeira, a mina é mó zoeira Pela noite ela roda com as amiga de bobeira Ela só quer gastar a onda esperando a sexta-feira Ela tem rosto de princesa, estilo de maloqueira Essa mina é mó zoeira, a mina é mó zoeira A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL